Música Hello fofinhas e fofinhas, tudo bom? Aqui quem fala é a Carol e eu espero muitíssimo que vocês estejam ótimos Bom, e hoje estamos aqui no Marretão, pois estaremos em uma partida, então vamos começar A partida já deu início, ainda bem que nós somos survival né, ou como eu preferi chamar sobrevivente E o Pathy ou a Pathy é o Marretão, vou ficar aqui que as vezes o Marretão ele espalma né, nasce Por aqui, não, não foi dessa vez, e é isso gente, todo cuidado é possível agora né Se você quiser jogar comigo, ou me seguir no Roblox, é carona lá no fofinho, tudo abreviado O meu nick, ok, então corre lá seguir Alguém já errou o hack, tá muito perto de mim E eu esqueci, mas eu tenho que abaixar o volume né pessoal, um pouco Pronto, senão fica muito alto pra vocês Gente, é melhor eu ir onde eles estão hackeando que estão de dois, daí eu acho que fica melhor né Dei cegula eu, e fica perfeito Ah, então nada Cada um em um lugar Ixi, amanhã é tão tarde Meu Deus Dei cegula eu, gente Vou embora É, então é isso Ai gente, estão hackeando em todo campo Nervosa Porque eu não vou hackear nada Olha, eles já terminaram o computador, tinha que ficar no meu Ah, foi esses que terminaram Ah Meu Deus Não me viu Tudo bem Tudo bem Tudo ótimo Tá aqui, não é em cima Ai, meu Deus Estão terminando de hackear tudo Que sato, gente Não terminei o meu ainda não Ixi Vou lá no meu Se é que já não terminaram Ai, estão no meu Misericórdia Quando é isso É porque eles já estão acabando Eu não acredito nisso Eu não estou hackeando nada Estou hackeando dois Tenho que cegar tempo Eu tenho que cegar tempo Eu tenho que cegar tempo Ai Nossa O que aconteceu com o número que pegou? Oxi Tudo bom Vocês viram, gente? Vem aqui Ah, menininho Daí termina mais rápido Né, gente Ah, não dá pra fazer um assim Pera Deu Então, Marretão pegou alguém Eu escutei, né? Estou por aqui Sei que vocês estão percebendo Pronto Então, eu vou ver se aqui embaixo tem Se não, eu vou lá no aeroporto Ah, não Aqui tem Pronto E aqui eu não estou, né? Parece que alguém saiu do jogo E alguém também está hackeando já Gente, hoje eu estou gravando É no dia 3 de abril de 2021 Então amanhã é Páscoa E eu desejo uma Feliz Páscoa Provavelmente atrasada pra vocês Porque eu não sei quando que esse vídeo vai sair E o menininho vem pra cá, né? Então, não podemos errar o hack E bora Ah Fui eu ele Tá no centro Acho que fui eu Sem querer, então Só que eu preciso ir no erro Só que já saiu Ah, não Então eu vou por aqui Não vou escapar agora, não, gente Menina foi capturada Também Eles estão Ficam muito perto do Marretão Às vezes é porque não viu, né? Também não dá pra ficar toda hora, né, gente? Uma hora o outro Marretão vai ver Eu vou ver se aqui tem Se não, assim que daí Mas eu vou escapar Porque as que já ajudaram a menina ali Não, não tem Já ajudaram? Não, não ajudaram nada E o Marretão tá aqui, né? Não, não Agora ajudaram Gente, as que não tem Mas em nenhum lugar Computador, né? Ah, não Tem um lugar que pode ter computador E eu vou tentar ir lá Se não tiver Porque as já terminaram, né? E eu também vou na saída Que tá aqui De novo a Lalazinha Foi capturada, gente Como é que pode Uma coisa dessas? Ah, aqui tem Ainda bem Só que antes Não, não vou abrir A parte da saída ainda não Que bom que já tava Um pouquinho hackeada, né? Pronto Ajudou ali a menina Então bora lá Hackear E se vocês quiserem Eu posso postar toda semana Né? Jogando o Marretão Mas vocês tem que assistir daí, né? Gente, eu acho que Eu vou na outra parte Que eu gosto de ficar andando No mapa Sei lá Não estou ao fim De escapar por ali, né? Se bem que o Marretão Deve estar no outro lado Mas tudo bem É isso, né? Pronto Vou lá E eu gosto de darmos Dribli Ou Dibli Sei lá No Marretão Vou postar essa porta Que é legal Passar portas Pelo amor Vou escapar também Aê Escapei Vamos despertar Olha Pronto Terminou o jogo Ah, não Não terminou Porque ele ainda não escapou Hackeamos 4, né? Com bônus, provavelmente Mas tudo bem, né? Bom, gente Então eu já vou estar encerrando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau